Música Na região sudoeste do Tocantins está o maior projeto de agricultura irrigada em terras contínuas da América Latina. A região possui várzeas extremamente produtivas e é abastecida pela bacia do Rio Formoso. O projeto Formoso conta com canais, barragens e estações elevatórias para a produção de arroz, sementes de soja e melancia. Em meio à crise hídrica, maior dos últimos anos, falta chuva, os rios estão mais fracos e os reservatórios em baixa. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, a seca deste ano se assemelha à registrada entre 2016 e 2017, quando o país passou pela maior crise hídrica das últimas décadas. Mas a construção, realizada pelos produtores de barragens elevatórias nas margens altas, para armazenar água sem prejudicar a mata ciliar, é uma alternativa para melhorar a situação hídrica da região, retendo mais o volume de água adquirido no período chuvoso. Música Hoje essas barragens têm uma função muito importante, que é a de perenizar os rios. E hoje aqui no Formosa a gente tem garantido 100 km de rio perenizado, em função dessas elevatórias. Já existe um histórico da região que essas secas acontecem e não é de agora. Então, isso é uma questão ambiental e a elevatória vem para tentar amenizar isso. Então, hoje com as elevatórias a gente consegue ter mais água nesse trecho e decorrente dessa grande seca. Então, uma das soluções que a gente acredita para sanar esse problema seria a construção de mais elevatórios aqui no Rio Formosa. Em 2021, de acordo com a Associação de Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins, a Proeste, foram plantados 130 mil hectares de agricultura irrigada através de um sistema de captação da água dos rios da região. O monitoramento do volume retirado dos rios é feito por um sistema desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, ANA, e Instituto de Atenção às Cidades, IAC, da Universidade Federal do Tocantins, UFT. A Abacia do Rio Formoso é considerada pela CEMAR e pelos próprios produtores rurais como a mais monitorada do Brasil. E a Aproeste trabalha para impedir que excessos sejam cometidos e os acordos para captação não sejam descumpridos. O produtor aqui da Lagoa, através das suas associações, ele se organizou para que a gente pudesse trazer benefícios, além de aumentar a capacidade de produção, trazer benefícios para a região. Então, foram construídas essas elevatórias, que são elevatórias que não tiram a água da caixa do rio, mas faz uma reserva de água para que ela possa ser usada nas irrigações, gerando assim mais empregos, gerando mais alimentos, e aproveitando esse recurso hídrico que se não tivesse sido reservado através dessas elevatórias, eles estariam hoje no mar, virando água salgada. E aqui ele virou emprego, ele virou divisas para o Estado, ele virou alimentos e ele virou desenvolvimento. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, nas elevatórias em 28 de setembro de 2021. Quanta água se ver aqui, em função desse importante investimento feito pelos produtores, por nossas associações, está aqui a água, a elevatória, a descarga de fundo ali do lado, onde está passando a água para efetivamente garantir a sobrevida ao rio, as espécies aquáticas todas. E temos lá no fundo uma bomba de, uma estação de bomba de irrigação desligada nesse período, como foi determinado pela Proeste, pelo Naturatins, no dia 25 de agosto ainda foi desligada, embora a gente tenha toda essa condição hídrica ainda do rio. Apesar de um ano atípico, um ano em que choveu menos, mas nós temos, em função das barragens elevatórias, uma condição muito boa na bacia do rio Formoso. E é exatamente por isso que a Codevasf está aqui hoje, pela terceira vez já, seus diretores, engenheiros, cada vez mais conhecendo sobre esse projeto, importante projeto desenvolvido na bacia do rio Formoso, voltado para acumular água para o período de estiagem, a água que a agricultura utiliza em suas lavouras, e sem comprometer o rio. E em função disso aí, nós estamos desenvolvendo a Proeste, a Secretaria da Agricultura, e também a Codevasf, projetos voltados para quê? Para fazer mais barragens elevatórias ainda, e de uma forma que possa segurar o equilíbrio hídrico cada vez maior entre a produção e, logicamente, a natureza. Todos os anos é feito um planejamento por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Formoso, definindo o calendário para o plantio, o ciclo da cultura, a cota de água para a captação, assim como o momento de iniciar o revezamento das bombas e suspender a retirada. A Proeste também faz o monitoramento do nível dos rios e atua junto aos produtores que descumprem os acordos. Assim, a Proeste trabalha para que a região tenha cada vez mais segurança hídrica e capacidade de receber mais investimentos em produção de água e, com isso, ampliar a produção na região. A Proeste A Proeste A Proeste A Proeste A Proeste A Proeste Obrigado.